E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright, no dia 23 de fevereiro, aqui no fórum local, vocês já sabem. Como foi essa investigação ontem, senhor Veríssimo? Pra ser sincero, ainda há muitas incertezas. Ou melhor, incertezas é só o que tem. Seja qual for o resultado, não se preocupem comigo. Eu estou preparada para aceitar o que vier. Eu acredito em você, Luana. Senhor Veríssimo, posso lhe dar um conselho? Ah, claro. Um advogado de defesa jamais deve acreditar em seu cliente. What? Réus são convocados para o julgamento justamente por serem suspeitos de um crime. Jamais se esqueça disso. Senhorita Ciel, você... Você me lembra muito a Aline. Mas a diferença bem marcante entre vocês duas é que... Qual seria ela? Você não é uma advogada de defesa. É, na sua cara! Creio que já esteja quase na hora do julgamento. Boa sorte, senhor Veríssimo. Valeu! No meu primeiro julgamento, eu sei uma sato para me ajudar. Isso vai ser... Novo, no mínimo. Ninguém é para salvar a minha pele dessa vez. É... Eu vou estar sozinho nessa. Por que não apareceu o flashback da Aline? Da Alice, quer dizer... Não tem jeito. Eu teria que descobrir toda a verdade por trás disso por conta própria. Vamos nessa, senhor Veríssimo. Eu vou te dar todo apoio possível. É! Conto com você, Emma. Aparentemente eu não consigo fazer nada sozinho. Eu já devo ter virado uma piada nesse tribunal. Não sei. É claro aberto a sessão para o julgamento da senhorita Luana Tiel. Quanto tempo que eu não faço isso. A defesa está pronta, amelitíssimo. A acusação já está há muito tempo pronta, amelitíssimo. Dudu, por que você tinha que falar desse jeito? Isso foi desnecessário. Oh! Já se passaram dois meses desde o julgamento dele. Ali, eu não piso em um tribunal desde então. Uh! Espero que não misture sentimentos pessoais com o processo de hoje, senhor Veríssimo. Não, não. Está de boa. Eu escolho o caminho que acredito ser certo. Independente das opiniões que me cercam. Que esse julgamento está em nossas mãos somente. E de mais ninguém. Senhoras, para. Por favor, proceda da leitura da denúncia. Cala a boca com essas palavras de efeito. A procuradora-geral, Luana de Cielo, cometeu um crime imperdoável. Não só isso. Como teve a audácia de cometê-lo dentro do próprio Ministério Público. Credo, ele é bem mais agressivo pessoalmente. Bateu até uma vontade de confessar tudo o que eu já fiz na vida. Oi, quê? Entretanto, ela está preta a pagar por sua audácia com a própria vida. O crime teve uma testemunha. Uma testemunha profissional. Pois bem, então. Coloque essa sua testemunha profissional aí. Para. A acusação chama a tribuna. Sua primeira testemunha. Senhorita Ângela Estrela. A rainha do Desembucha? Por que esse nome, cara? Ela é tão bonita. Meu Deus. Ah, eu conheço ela de algum lugar. É da TV ou sei lá. Foi o senhor que pediu a marmita de caviar. What the fuck? O que? Ô, caviar. Nunca tinha visto, nem com medo. Só ouvido falar. O gente está devorando tudo para valer. Ai, para você é um prato fiesta. Valeu. Testemunha, informe-nos do seu nome e profissão, por favor. Ai, o senhor. Pede uma marmita às impressões digitais. Ainda não está na hora do almoço. Nome e profissão, por favor. Então, meu netíssimo. Gostou? Ah, bem apetitoso. É por isso que todo mundo elogia tanto o caviar. É supimpa. Bem que eu sempre pensei que caviar tinha gosto de tapioca. Da onde você inventou isso? Como o senhor? Mano. Nome e profissão agora. Euzinha? Ah, o meu nome é Ângela Estrela. Vê se não esquece, tá bom? Sou o dono da Marmitolândia. É. Isso que o senhor queria de mim, não é, senhora espada? Pois bem, senhorita Estrela. Descreva para nós o ocorrido. É um ordeiro que a codação aguarde, eu. Ah, eu estou comendo. Meu Deus. Pode ver, senhora espada. Ah, após essa breve interrupção. Prossiga agora com o seu tribunal aí. O que você quer que você esteja fazendo? Como o senhor sabe, normalmente chamamos um membro da polícia para descrever o crime. Meritíssimo. Como o senhor espada disse para o tribunal, eu sou uma... profissional, entre aspas. Ah, como? O que quer dizer com isso? Até cerca de dois anos atrás. A senhorita Estrela era investigadora especial junto à polícia. Uma inspetora de homicídios de primeira. O quê? Ela era da polícia. Ah. Agora eu lembrei. Eu conheço você. É a rainha do... Ângela Estrela. Rainha do Desembucha, Meritíssimo. Há quanto tempo? Ah, que chega. Minha mulher não pode ver isso. Pois bem, pode prosseguir com a sua narrativa, senhorita Estrela. Sério, quem é essa mulher? Se eu puder ter a atenção de todos aqui presentes. Ah, não se preocupa. Você tem a atenção de todo mundo aqui. O estacionamento do Ministério Público se divide em dois blocos. O bloco A é para os funcionários do prédio do Ministério Público. E o bloco B é para os visitantes. Há uma divisória separando os dois blocos. Imagino que seja para impedir os visitantes estacionarem nas vagas de funcionários, não é? O local do crime foi em um carro no bloco A, no porta-malas. A assassina atingiu a vítima com uma faca e tentou transportar o corpo no carro. Você não respondeu a pergunta, senhorita Angela. Infelizmente para ela, havia uma testemunha no local. E ela foi detida na hora. E quem é essa valente testemunha? Ah, fui eu, Meritíssimo. Foi ela quem deteve a Tziel. Você testemunhou o momento exato do crime? Mas é claro, Meritíssimo. E logo em seguida, detive a Procuradora-Geral até a polícia chegar. Hum, a situação me parece bem clara. Não concorda, senhor Veríssimo? É, eu não estou em condição de concordar, Meritíssimo. Eu meio que sou um advogado de defesa. Parece que há certos desesperados que não querem aceitar a verdade, Meritíssimo. Devo desintegrar um pouco do que lhes resta de esperança. Sem puder, então. Acabo com ele, senhorita Estrela. Qual é? What the fuck? Isso por acaso é uma batalha de Pokémon? Tá legal. Me mostra o que você é feita, senhorita Estrela. Quer dizer, não mostra, né? Isso daria um problema no vídeo, mas... Sabe, eu sempre soube que esse dia chegaria. Eu estava vindo lá levar uma marmita para o meu namorado. Qual deles? E foi quando eu senti alguma coisa. Talvez o meu bom instinto de inspetor em ação. Oh, caramba! Ela está com uma cara assustadora. Através de uma cerca de arame, eu vi a Procuradora-Geral perto de um carro espalhafatoso. Esse carro seria meu, senhorita Estrela. Calado. Ela estava segurando uma faca em sua mão direita. Então, ela enterrou a ponta na faca bem no peito do inspetor Bonfim. Hum. Vou levar uma marmita para o seu namorado. Que amoroso. Só pra constar, se você, né, quiser um outro namorado, se você gosta de caras mais velhos... Como pode ver, não há espaço para dúvidas. Seu depoimento realmente foi... De ponta. Então, afiaram com a ponta na faca que matou o inspetor Bonfim. Ah! 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 Eu sou muito engraçado. Como é ser completamente pulverizado, senhor Veríssimo? Me dá só um minutinho que eu já respondo. Não desista, senhor Veríssimo. Heróis nunca morrem. Pera, isso foi uma referência Overwatch. E você está do outro lado do tribunal. What? Onde é, senhor Veríssimo? Onde é, querida, testemunha? Pera, tem alguma coisa errada aqui. Eu posso jurar que eu estou do outro lado, comparado a Emma. Sabe, eu sempre soube que esse dia chegaria. Eu estava indo levar uma marmita para o meu namorado e foi quando eu senti uma coisa. Talvez o meu bom instinto do inspetor em ação ou só o roteiro do jogo. Através de uma cerca de arame, eu vi a procuradora-geral perto de um casco alhafatoso. Ela estava segurando uma faca em sua mão direita. Então, ela enterrou a ponta da faca bem no peito do inspetor Bonfim. Hum. Tá. Eu acho que o que mais me intriga aqui é saber... Qual namorado e não ironicamente. Eu acho que eu vou por essa pergunta mesmo. Pera, ela sempre soube que esse dia chegaria. Isso também é tentador, cara. Tá legal, calma lá. Vamos fazer por partes. Como eu não perco o ponto por... Questionar e tudo mais, por pressionar. Vamos começar pelo primeiro. Questionando ela. Sempre soube? Como? Eu respeito o repúdio por crimes e todos os do Ministério Público. Mas a metodologia de lá é horrenda e disforme. Métodos disformes sempre acabam em tragédias. A opinião é fundada da marmiteira e está devidamente registrada. Caraca! Afinal, eles já têm o costume de apagar provas inconvenientes ao seu bel prazer. Matar um inspetor que sabia demais seria apenas uma extensão disso. Minha espada não gostou disso. Sirita Angela, você é algo pessoal contra o Ministério Público? Ser uma promotora pra mim foi como um sonho se realizando. E eu ainda seria uma se aqueles promotores não tivessem me tirado do cargo. Tirado? Então ela foi exonerada. Pra mim, promotores e procuradores não passam de vermes. Dito isso, eu sou uma profissional. Deponho de forma imparcial e impecável. Muito bem. Prossegue então, senhorita Estrela. Eu estava indo levar uma marmita para o meu namorado. Tá legal. Agora eu meio que quero perguntar qual namorado. Só pra ter certeza, mas... Será que não tem nada aqui que eu posso usar contra ela também? Hum... Bom, eu tenho... Eu tenho muita coisa que eu posso usar aqui nesse tribunal, mas... Eu não sei se contra esse argumento em específico. Ah... Tá legal. Me diga, qual namorado, senhorita Estrela? E esse namorado era aquele inspetor? Não, era outro namorado. Segurança? Outro namorado? A senhora tem múltiplos? Tenho sim. Aquele namorado, esse namorado, o outro namorado. O senhor quer ser o próximo? Ainda tem uma vaga para mais um namorado. Cara, que horror! Ah, não, obrigado. Eu tenho esse poder feliz. Eu estou satisfeito em comendo as marmitas. Meu Deus! Não esquecer que o juiz precisa começar a pensar antes de responder. Hum, 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 hum. A sala de segurança fica dentro do estacionamento no bloco A. Aham. No segundo andar, dá para ver de tudo de lá. Deve ser a sala de seg... Deve ser a sala que está escrito segurança enorme na placa. Falando nisso, a senhorita transporta todas as suas marmitas de carro, não é? Como eu sou uma visitante agora, eu estacionei ele no bloco B. Então... Ela estava no bloco B quando testemunhou o crime. Certo. Que... É uma boa informação do CT, onde ela estava na hora que estava acontecendo tudo. Mas ela disse que parou, então, eventualmente ela foi parar lá depois, não é? Na cena do crime em si. Ah, ela estava segurando uma faca com sua mão direita. Isso também é provavelmente importante. Ela tem ressaltado que a mão direita começou a pressionar ali. Pedi para ela contar mais sobre essa faca que a suspeita estava segurando. Acho que a lâmina tinha cerca de 10 centímetros. Acertei, senhor espada. A faca era sua, afinal de contas. Ah, 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 ah. Sim. Aproximadamente. Promotores e procuradores são, por natureza, familiarizados com a localização dos órgãos vitais. Foi certamente mais fácil do que cortar tomates na minha marmita de salada picadinha. N... Não se... Pode depor sobre a habilidade dela de cortar tomates? Digo... Talvez a marmita de carne moída daria uma metáfora mais apropriada. A questão é... A ré estava com uma faca na mão. É. E ela tinha aproximadamente 10 centímetros. Preciso porque era a faca da espada. Tá, é. Eu vou pressionar absolutamente tudo que eu posso. Sendo o carro espalhafatoso, o carro do seu espada, sim. Do senhor da espada? Ah, sim. A faca utilizada para matar a vítima também pertencia a ele, não é mesmo? Nós já discutimos isso, mas sim, pertencia. O todo suspeito dele agora. Hum, que caso curioso. E a pessoa que a senhorita viu, tem certeza de que era a ré? Não era o senhor da espada em nenhum momento. Eu estava só uns 10 metros do local quando avistei. Tenho certeza que era ela. Se ela estiver falando a verdade, então... A gente já era. É só a gente fazer o que der. Mesmo sem provas, ainda dá para buscar contradições. Senhorita Ângela, esse depoimento você declarou o seguinte. Promotores e procuradores não passam de vermes. Portanto, a senhorita é uma testemunha parcial. É melhor tomar cuidado antes de expressar suas opiniões ridículas, novato. Novato? Eu sou o Fênix veríssimo para você. A menos que seja disposto a sofrer as consequências por duvidar de mim. Ela mexeu o cabelo, ferrou. Eu vou empanar e picar você todinho. Tanto que vai descer redondo. Caramba, cara. Nossa, que saboroso. Eu acho que já ouvi essa frase em algum lugar. Dá para acusar de plágio. Eu posso ter rebaixado a posição de vendedora, mas... Eu continuo bem afiada. Oh, what? Uma foto. Foi a senhorita que atirou? No instante que testemunhei o crime, meus reflexos atacaram e cliquei. Foi, tirei a foto, quer dizer. Bem, na verdade, há uma câmera escondida em marmitas seletas. Oh, isso é mais criativo do que ter uma câmera normal pendurada no pescoço. Ah, talvez. Talvez seja mais prático ter arrumar a marmita, mas... Testemunha, por que só estou sabendo do conhecimento dessa foto agora? Tomando conhecimento, não sabendo ter... Sabe a julgar o... Ah, se é mesmo que eu mostraria isso a um procuradorzinho como você? Eu não gostei do seu tom. O meu namorado trabalha na divisão de fotografia lá do Departamento de Ação dos Criminais. Ei, essa sem sobras de dúvidas é a Ré. Ai, cara, isso não é bom. Que ótimo. Essa na foto é a Luana Ciel, sem sobras de dúvidas. Então, o que a Ré estava fazendo naquele momento? Ela estava segurando uma faca em sua mão direita. Então, ela enterrou a ponta da faca bem no peito do Inspetor Bonfim. E deu um bom fim a ele. É, eu sabia que... Nossa, belo troca de... Ahn... Tá, calma lá. Enterrou a ponta da faca bem no peito do Inspetor Bonfim. Tem que ter alguma coisa aqui pra eu contradizer já, não é? Eu tô só pressionando o tempo inteiro. Ela tá cheia de sangue no casaco. Nada parece ajudar muito aqui. A planta do lugar também... Pode ser útil eventualmente, mas agora eu acho que não. Cara, deve ter algum outro argumento aqui que faça mais sentido eu contradizer, não é? Bem no peito do... Mas ela podia ter tirado uma foto dela matando e não só depois da morte. Por que ela só tem uma foto depois do assassinato? E a senhorita testemunhou isso? Você viu a senhorita Tiel esfaqueando a vítima? Como eu já disse, sim. Eu vi. Como eu já falei. Ahn... Quer dizer, eu juro em nome da minha deliciosa marmita enroladinha no salmão. Hum! Deve ser mesmo uma delícia. Não quer passar pra cá. Mas isso não é meio estranho. Observe essa foto. Foi a foto que a senhorita tirou bem na hora do crime, não? Então por que a senhorita Tiel não está segurando uma faca? Ahn... O cenário é 100% necessário. Ahn... Eu não sei de onde você veio com essa ideia, mas... Senhor Espada, sua posição, por favor. Protesto. Pfff... What? Esse protesto não saiu muito fraquinho, não, Eduardo? E mesmo assim foi mais forte do que o seu patético raciocínio, senhor veríssimo. O que quer dizer, senhor Espada? Essa fotografia não foi tirada momentos antes do esfaqueamento, mas sim logo depois dele. Oi, oi... E como é que você tem tanta certeza disso? É... É óbvio. As manchas de sangue. Hã? Está vendo a enorme mancha vermelha escura no casaco da procuradora-geral? Pois é, qualquer um veria aquilo. Mas a foto está em preto e branco. Ah, qual é a Félix? De fato, é meio difícil de dizer, mas... Isso pode ser sangue. Veríssimo? Ao meu ver, não há nenhum problema aqui. Ou melhor, só um problema. Você. Senhor veríssimo, vai ficar aí parado levando esse desaforo pra casa. Bate nele. É, eu não sei. Tem uma ideia melhor... Tá legal. Vamos protestar. Esperem. Isso contradiz uma carta de... Uma certa declaração do testemunho no seu depoimento. Especificamente sobre ter tirado a foto no instante em que testemunhou o crime. É! Acho que não fui tão específica quanto eu deveria. Peço desculpas. Ah... Droga! Fá, que eu não estava esperando por... Só isso? Eu vou fazer o depoimento inteiro de novo. Quando acaba a marmita, você compra outra. Problema resolvido. Se isso te incomoda tanto, compre logo a poção extra grande. Isso é um bom conselho, mas eu não entendi muito bem. É... Mas é um bom conselho. Pronto. Não deu tempo de impedi-la. A procuradora-geral Cielo foi como um robô... Frio e calculista. Matou sem pestanejar. O homicídio foi com pré-meditação. P-Pré-meditação? Como pode ter tanta certeza disso? E pestanejar, que palavra é essa? Olhem atentamente as mãos da procuradora-geral na foto. Meu Deus, ela... Está de luvas! Num calor como esse! Provavelmente luvas cirúrgicas de borracha. E por que ela estaria com elas? Ah... Eu sei lá... É... Se não tivesse sido premeditado, ela não estaria de luvas! Uh-oh, isso é mal. Ele tem razão. As luvas realmente sugerem um ato premeditado. Homicídio premeditado. Um crime bem grave. Testemunha, acrescente isso ao seu depoimento. Foi um crime premeditado. A luva de borracha prova isso. Ah... Não desista, Veríssimo. Heróis nunca morrem. Ah, outra referência. Igual mesmo, não é? Pois esse aqui está morrendo. Alguma outra sugestão? Cientificamente falando... O depoimento da senhora está hoje, ela foi... Perfeito! Ou em outras palavras, esse herói está bem morto! O que a gente faz? É isso? Acabou? A minha irmã vai ser condenada? Vamos manter a calma e pressionar ela só mais um pouquinho, tá bom? Por algum motivo, o pânico da irmã me traz uma certa calma. Tá com esse sorriso por quê? Foi mal. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ela estava indo lá levar a marmita para o namorado dela. Já sabendo qual era e quando sentiu estar através de uma cerca de arame. Ah... Crime premeditado. Aquela cerca de arame. Hum... Calma lá, na real... Se fosse mesmo um crime premeditado, por que ela usou a faca do... Espada para isso? Calma lá! Testemunha! A senhorita sabe o que é isso. Isso é uma piada. Eu vendo marmitas como o meu ganha-pão, sabe? É uma faca. É a faca. A faca que estava no porta-malas do senhor Espada. De fato, é a minha faca. Podemos parar de falar do tamanho dela, por favor. Mas o que é com esse caso? Meu Deus! Tanto a arma do homicídio quanto o carro são desse procurador aí. Suspeito. A ré não é a procuradora-geral da região superior dela. Mamãe, promotores são do mal. A defesa tem um pedido a fazer. Pedimos que a testemunha forneça um depoimento confiável aqui. Porque não dá pra confiar só na sua beleza. Como é que é, novato? Em seu depoimento, a senhorita afirmou que a Luana Tiel planejou o homicídio. E que era por isso que ela estava usando luvas especiais. Me parece uma conclusão mais natural. Usar luvas indica que foi planejado. Todavia, por que ela não preparou a coisa mais importante? A arma do crime. É, te pegamos. Foi só por acaso que a faca estava no porta-malas do carro. Ao planejar um crime, nenhum assassino iria se esquecer da arma do crime. Meu Deus, o que foi isso? Ordem, ordem, ordem. Isso. Agora o jogo está virando pra gente. É! Desculpa, eu só me animei um pouco. Eu queria me empolgar nessa hora. Porque, afinal, nós conseguimos alguma coisa. Ótimo trabalho de ser veríssimo. A minha irmã agora já está praticamente assentada. É, eu não teria tanta certeza, né? Veríssimo. Junto a sua marmita, você deveria tomar vergonha na cara. Opa, afu... Como é que é a espada? Espero que não esteja se iludindo, pensando que... O jogo havia virado. Não virou? Não por conta de um detalhe tão ridículo. Ah. Ok. Ah, nesse caso, o que a gente faz? Mas isso cria um buraco nessa teoria de premeditação. É! E... Pouco importa para a acusação se o crime foi ou não premeditado. A única coisa que parece ligar para tal circunstância é a vendedora de marmitas. A ré Luana Ciel matou um inspetor com uma faca. Isso é tudo que a acusação precisa provar. Muito bonito, seu procurador. Deve estar se achando o rei do pedaço, não é? Ah, eu não usaria o termo pedaço mais especificamente, mas sim, eu estou muito satisfeito com a minha aquisição. E você sabe tão bem quanto eu que ela já planejava matá-lo. Foi tudo planejado. Caso contrário, por que ela estaria... Cala a boca! Gostaria de ouvir o seu depoimento mais uma vez. Eu sei que ele me cortei ali na fala, mas tudo bem. Senhorita testemunha, por favor, diga-nos o que viu. Não o que você achou. Como ousa? Ha! Meus poderes de dedução são absolutos e não devem ser subestimados. Ai meu Deus, ela mexeu o cabelo para a direita. Uh-oh. Ok, o que você manda? Luana Ciel pretendia matar o carinha. Foi isso que ela... Foi por isso que ela chamou ele para o Ministério Público. Com certeza a Procuradora-Geral guardava o rancor dele. Só isso teria levado aquela máquina humana a descer facas tantas vezes. Descer a faca tantas vezes. A vítima foi chamada do Departamento de Polícia para o Ministério Público. Realmente parece ter sido um crime premeditado. Mas não é porque eu peço uma pizza que eu pretendo matar o entregador? Independente disso, a defesa pode inquirir a testemunha. Valeu por me dar essa permissão. Muito legal a sua parte. Luana Ciel proteger e matar o espetor. Foi isso, blá, 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 blá. Com certeza a Procuradora, só isso. Tá. O Sr. Tereza está se mostrando. Tá, eu... Eu não sei exatamente o que fazer nessa hora. Mas eu tenho as minhas queixas aqui. Eu acho que... Talvez eu consiga extrair um pouquinho mais do que eu estava planejando disso daqui. Uma vela com muita cera. É, eu não entendi. Estou só ignorando isso porque eu quero ir direto logo para o depoimento de novo. Luana Ciel proteger e matar o Bonfim. Foi isso que ela chamou ele para o Ministério Público. É. Mas... Hum... Próximo. Eu tenho quase certeza que eu vi em algum lugar mostrando como que ela matou. Tirada por onde... Não. Ah, estacionamento do carro. Eu acho que não faz sentido ser isso. O mapa do... Não, não faz sentido ser isso. Ah... Tem alguma coisa aqui que me provava isso. Pera. Não, não é a faca. Oh, autópsia! É! A amostra devido pelo sangue foi um único ferimento de faca. É isso! A senhorita disse que ela usa facel tantas vezes. Mas é impossível você ter testemunhado isso. Está me testando, é? Pois eu também vou testar você. Pode mandar. Eu estou pronto para ser testado, senhorita Angela. Eu adoraria, na verdade. Com a minha marmita salada de raiz. Nós aqui estamos criando raízes de tanto esperar, senhorita Estrela. Uh-oh. Ela está brava. Ela está brava. Onde o senhor quer chegar aqui? Eu não devia ter que explicar nisso, mas... Veja. O relatório de autópsia confirma que a morte foi hemorragia causada por uma única facada. Ah, ah! Tem razão. Muito bem pensado, senhor espada. Mas fui eu que... Que tudo! Ele é o meu herói pra vida. Mas é o meu protesto, ninguém notou... Ah! Então, testemunha. Ele roubou meus holofotes, cara. O senhor pediu o combo cena do crime, não foi? Ah, muito obrigado. Sempre acreditei que era impossível confundir ketchup com sangue, mas agora eu sei que as pessoas cometem sim esse tipo de erro. Então, está dizendo que confundiu alguma coisa com sangue? Eu pensei ter visto sangue na roupa dela quando ela ergueu a faca. Sangue respingando no corpo da vítima. Por isso, achei que ela tinha se maquiado várias vezes. Então, no gírio, o que viu, pensando no ser sangue... Deponha. Hum... Calma lá. Eu acho que sei o que foi. Pera. Se for o que eu estou pensando, meu Deus, a gente cavou muito fundo aqui agora, mas... Tá, a cena foi tão macabra que a peça vermelha dela parecia sangue pra mim. Hum... A foto do crime. Talvez isso tenha alguma ligação. Senhorita Estrela, eu exijo uma explicação. A testemunha claramente não é apta pra conduzir esse inquérito. O quê? A suspeita. Não vestia nada no pescoço enquanto esfaqueou a vítima. E a senhorita mesma provou isso. Com essa foto. Ah? Mas... Isso não pode ser! Só uma verdadeira mameteira profissional seria tão perdida assim. Parabéns. Parece que encontrou a sua verdadeira vocação. Hum... Palavras áudas, mas muito boas. E no fim, a vitória da senhora espada. As minhas portas estão cada vez mais desvalorizadas. Até mais do que o real. Mas... Tinha sim uma peça de roupa lá. Uma peça vermelha. É verdade! Vamos voltar para onde paramos. A testemunha entrou em uma tangente divertida, mas... Retomemos o caso. O quê? A senhorita ouviu o testemunha? Prossiga com o seu depoimento. A senhorita testemunhou o crime e deteve a suspeita. Elabore mais. Por gentileza, por favor. Pois bem. Há certas coisas que lembro detalhadamente. E no fim, não conseguimos arrancar dela a parte mais importante do depoimento. A parte mais importante... Pera, você lê mentes agora. É. A parte que sua irmã está esfaqueando a vítima. Esse próximo depoimento pode ser decisivo. Lá vamos nós. Ela conseguiu escapar de um. Após o assassinato, a suspeita tentou fugir por trás da partição do seu lado. Rapidamente, eu assegurei e expliquei os seus direitos e pus-os sob custódia. Ah, sim. E ela me ensinou a peça de roupa quando eu a peguei. Foi isso que me confundiu naquele outro depoimento. A procuradora geral tentou fugir, mas ninguém escapa de Ângela Estrela. Ui. Vejo que está bem determinada. Mantendo detalhes da peça de roupa. Você deve ter gostado muito daquele cachecol. Rápida como uma cobra e letal como uma anaconda. Eu mesma, Ângela Estrela. What the fuck? Você acabou de se chamar de cobra. Que metáfora fraca. Para como essa conversa é anaconda e são cobras. É! Não venha me importunar com detalhes. A menos que queira levar um bote. Meu Deus, chega. Por favor, para de se fazer de cobra. Não esquecer que o advogado fez um senhoríssimo não se sabe muito bem com os serpentes. A procuradora geral tentou resistir, mas foi em vão. Ela afastou as minhas mãos, derrubou um barril de óleo e... Pera, barril de óleo? Tá, é uma coisa difícil de se imaginar. Não, eu lembro de que tinha um... Bela, mas fatal. Uma predadora. Uma leoa selvagem. Pois bem, se eu ofereço um prosseguro em que eles são... Eu estou se sentindo desconfortável perto dela. É, vamos lá então. Após o assassinato, o suspeita tentou fugir para trás de uma partição do seu lado. Rapidamente eu a segurei, expliquei seus direitos e a pus sob custódia. Ah, sim. E ela mencionou a peça de roupa quando eu a apaguei. Pera, só depois que tu apagou... Após o assassinato, o suspeita tentou fugir para trás de uma partição do seu lado. Rapidamente eu a segurei, expliquei seus direitos e pus sob custódia. Eu tenho uma dúvida. Eu consigo ver isso. Não. Como que ela segurou a mulher se ela estava segurando uma faca? Isso não é meio perigoso. Rapidamente. A senhora estava perto da suspeita? Você não ouviu. Eu só estava uns 10 metros de distância dela na hora do crime. Será que eu devo pressionar um pouco mais para conseguir mais detalhes? É óbvio que sim. A distância que ela estava dos dois quando testemunhou eu queria... Pera. Acho que eu posso simplesmente olhar na foto se eu quiser descobrir. Eu selecionei a opção errada. Pois bem, prosseguei seu depoimento. Eu selecionei a opção errada. Eu sou um estúpido. Ah, sim. Ela me ensinou a peça de roupa que eu... Ah, quando eu apaguei. Ah. Rapidamente eu a segurei. Blá, 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 blá. Mas não parece que eu ia dar em nada. Ela me ensinou a peça de roupa que eu não apaguei. Hum, pera lá. Ela me ensinou a peça? Como exatamente? Se me lembrasse com perfeição, eu teria incluído no depoimento... Ora, bola, esse bobinho. Ah, espertinho. Ok. Tudo o que eu ouvi foi ela dizendo a palavra peça. Somente essa palavra? Ou seja, a vítima não estava falando com você, mas sim com outra pessoa. Exato. A procuradora geral estava falando no celular. Celular? Ah, quer dizer, esse celular aqui... Ah, perguntar mais. O celular que ela se refere é esse daqui. Que foi encontrado na cena do crime. Só pode ser, não é? Sim, finalmente. Finalmente? Finalmente o quê, dona? A minha memória. What? É como um salmão nadando na cachoeira acima, sabe? Ah, não. O tribunal não sabe, senhorita Estrela. Não pegamos essa referência. Primeiro, a procuradora geral tentou usar o telefone afixado à parede. Afixado? À parede? Não seria afixado. É verdade. Tinha mesmo um telefone de emergência ao lado do carro. Ao que parece, estava quebrado. Logo ela recorreu ao celular. Ah, é verdade. O telefone de emergência, de fato, estava sem linha naquele dia. Bom testemunho. Testemunho. Ah, bom testemunho. Que tal um bom depoimento? Naturalmente, deverá acrescentar esse fato ao seu depoimento. Ah, como é trabalhoso agradar a esse advogado de defesa no vato. Ah, o que está mais me incomodando é a palavra afixado. Eu não sei se isso está certo, mas... A desistir de usar o telefone afixado à parede e recorreu ao seu celular. Deve estar certo. Por que eu não estarei se repetindo tantas vezes? Eu só sou isso, super mesmo. Tá. Tá. Se ela desistiu de usar o telefone que estava afixado à parede e recorreu ao seu celular, Então, a procuradora-geral tentou fugir, mas ninguém escapou da Ángela Estrela. Calma lá. Ah, poderia repetir o seu depoimento para o tribunal? Ahá, eu estava prestes a pedir a mesma coisa. Eu só vou falar isso uma vez. Então, prestem atenção, novatos. Ok, pode mandar. A procuradora-geral esfaqueou a vítima e fugiu para trás da partição. Daí, ela tentou usar o telefone de emergência na parede, mas estava sem linha. Foi quando, então, ela tirou o celular de dentro do bolso. Uou, what? Nesse instante, a senhorita pulou a cerca de arame. E quando eu, corajosamente, segurei o celular, o braço dela, a procuradora-geral desligou a ligação. E a senhorita a viu fazer isso? Ah, o que foi, Cerveríssimo? Eu não sei. A procuradora-geral tentou fugir, mas ninguém escapa da Ángela Estrela. Ahn... Calma, o Félix parecia muito confiante naquilo que ele falou. Sobre ela ter visto ela. Resistiu usar o telefone, fixar na parede e recorrer ao seu celular. Ela me ensinou uma peça de roupa. Eu não entendi qual era essa peça de roupa ainda. Rapidamente, pá, após a sua senhora se fez fugir para trás de uma partição ao seu lado. Hãn... Tá, tem muitas dúvidas aqui ainda pra eu responder. Procuradora-geral tentou fugir, mas ninguém escapa da Ángela Estrela. Como exatamente ela não conseguiu fugir de você? O que você fez pra impedir ela? Ela tava com uma faca na mão. Ela desistiu de usar o telefone, fixar na parede e recorrer ao seu celular. Ela me ensinou uma peça de roupa quando ela peguei. Cara, isso é muito estranho. Talvez eu devesse apresentar o bilhete de estacionamento dizendo que ninguém escapa da Ángela Estrela, mas... O Eduardo, ele foi... Ele saiu do coisa sem ninguém ver. Meritíssimo. Essa declaração contradiz a prova. Contradiz? Eu não vejo... What? Como não? O Eduardo, ele sa... Ah, não. O Eduardo entrou na porcaria do troço e depois ele subiu. Uau, eu sou estupro, ok. Tá, eu acho que se eu apresentar a planta do estacionamento aqui, isso tem que funcionar. Porque não tem como ela ter chegado lá assim tão rápido. E pior ainda, essa declaração do testemunho está errada, Meritíssimo. What? Medi? Não. Eu não acredito. Como assim não está? Tá? Tá claramente naquele flashback que mostra ela segurando o braço da... Da... Tielo? Ela está derrubando o celular no chão do lado do telefone que está na parede. E a gente encontrou o celular no carro, do outro lado. Se não é isso, então o que é? A desistiu do telefone fixa na parede e recorreu ao seu celular. Sim! Nessa hora ela ainda estava lá. Do lado do telefone fixo. Procurou a geral, eu estou a fugir, mas ninguém escapa da Ângela Estrela. Cara, é isso. Não tem jeito. Tem que ser isso. Como assim? Ela tentou fugir. Poderia elaborar melhor. Ela se livrou de mim e saiu correndo. Foi uma situação catastrófica. Como achar torresmo em um prato vegano? Pera, que... Ahn... Ela até chutou um barril de óleo na minha direção. Um barril? Ahn! Havia um barril de óleo derrubado na cena do crime. Eu lembro disso. Mas isso é um tanto curioso. Ahn? O que é curioso? Se ela queria mesmo escapar. Por que ela não recorreu ao lado oposto? O lado... Ah! A entrada dos carros. É! É! Exatamente! Não faz sentido ela ter corrido de trás da partição em direção aos barris? Hum... Maravilha. Mais um mistério. Uhum, uhum. Seria bem legal resolver alguns dos antigos exercícios de barrar em novos. Seria ótimo, né? Então a senhora está se ela tentou fugir. Sinto muito pela minha irmã ser tão suspeita, senhor Veríssimo. Acredite. Eu sinto mais. Mas não foi ela. Você precisa acreditar em mim. Eu estou tentando, eu juro. Tá legal. Eu tinha esquecido completamente que eu deixei passar isso daqui. Eu não pressionei ela. Rapidamente. A senhora está perto da suspeita. Você não ouviu. Eu ouvi sim. Nós só estávamos a 10 metros de distância dela na hora. Eu. Ahn... Será que eu devo pressionar ela? Sim. Agora é a hora que eu devia pressionar ela desde o começo. Eu gostaria de marcar isso no seu depoimento. Ou no mapa? Sei lá, não li. O carro da Marmitolândia estava na área B. Ela era uma visitante. Por consequente, o seu carro tinha que estar estacionado no bloco B. Então a senhorita testemunhou o crime daqui. Isso eu deixaria a 10 metros da cena do crime, como declarado. A informação procede, senhorita Ângela. Sim, foi isso aí. Mas não havia uma cerca de arame logo à sua frente? Simples, eu. Pulei a cerca. Sabe? Literalmente. Fantástico. A Andrew Zibucha é uma atleta dentre as marmiteiras. Ela levaria alguns segundos para escalar a cerca. Então, não dava para ela ter chegado até a minha irmã tão rápido. É. E era uma cerca de 2 metros de altura. Não faz sentido a senhorita se ela não ter fugido. É. É isso. Ela está mentindo nisso. Ah, sim. Ela me ensinou uma peça de roupa quando eu peguei. Eu não ligo para uma peça de roupa. Bom, talvez eu ligo, porque eu não faço ideia do que ela está falando sobre peça de roupa ainda. Eu estou meio perdido. Eu deveria questionar quanto a isso. Eu acho que sim. Eu não tenho nenhuma outra escolha. Ela me ensinou uma peça. Como exatamente? Se me lembrasse que a perfeição teria... Oh, pera. Não, eu já interagi com isso. Droga. Tudo que eu ouvi foi ela dizendo a palavra peça. Somente essa palavra? Ou seja, a vítima não estava falando com você, mas sim com outra pessoa. Pois é, a gente já passou por isso agora há pouco. Ela estava falando no celular. Desistiu de usar o telefone fixado na parede e já correu ao seu celular. O problema é... Pela foto, parecia que ela tinha dropado o celular bem na frente do telefone fixo, o que não foi o caso. Espera. Calma lá. Poderia repetir o seu depoimento para o tribunal só mais uma vez? Por favor, eu acho que eu estou chegando finalmente a uma conclusão nisso. Ela disse que não vai mais se repetir, então... Tá. Aí é a Tiel. A procuradora geral sefaqueou a vítima e fugiu para trás da partição. É. Daí ela tentou usar o telefone, mas estava sem... Não estava coisando. Foi então que ela tirou o celular do bolso e ligou para lá. Porém... Nesse estante, a senhorita pulou a cerca e... Segurou ela ali. A procuradora geral desligou o telefone e a senhorita viu. Eu acho que descobri. É isso! Ela desistiu de usar o telefone. A procuradora geral tentou fugir mais ninguém. Escapa de... Desistiu de usar o telefone fixado na parede. É isso. Não tem outra escolha. Só pode ser! Por favor, por favor, por favor. Eu só posso concluir que a senhorita guarda arrancou contra a senhorita Luana de Cielo. É. Pera, eu não estava prevendo esse tipo de resposta, mas... Eu acho que eu não falei, então! É isso aí! O quê? A testemunha é uma ex-inspetora. E eu com isso. Seu depoimento é absolutamente imparcial. Ora, ora! Nunca pensei que você seria o meu príncipe encantado. Vindo me salvar, promotor. Você que, juntamente com a procuradora geral, me expulsou do cargo há dois anos. Ih! Mil tritais! Bom, senhorita Angela, há uma contradição fatal em seu depoimento. Como explica isso? Hã! Não sei do que está falando. É bom você não mexer comigo. A rainha do desembucha é ótima em fazer desembuchar tudo. Aham! Vamos dar uma olhada na planta do lugar. Então... A senhorita disse ter testemunhado o crime daqui. Mas se isso fosse mesmo verdade... Seria impossível a senhorita ter visto a senhorita Tiel fazendo a ligação! É! Eu acho que já entendeu onde eu quero chegar. O telefone de emergência ficava no outro lado da partição. E se a senhorita realmente estava no bloco B, não teria como vê-lo! É isso aí, minha filha! O que significa isso? É simples, meritíssimo. A rainha do desembucha não está desembuchando a verdade! Quê? Ah, qual é a espada? Qualquer um veria isso! Essa é uma acusação bem ousada, senhor veríssimo. Mas me permite dizer que... Diga no histórico das palavras quais mentiras que a testemunha afirmou ter dito. O nosso contra-ataque começa agora. Não posso errar! A testemunha mentiu sobre... Aham... De onde ela veio? Eu acho que é isso. Cetangela tentou usar o telefone de emergência, mas ela estava inoperante. Ele estava inoperante. Que parte dessa informação é relevante? Nenhuma seria inútil para ela mentir quanto a isso. Ah... É inútil mentir! Ah, mas é claro! A testemunha realmente viu a senhorita Tiel utilizando o telefone. Ou seja, a senhorita Angela testemunhou o crime de outro lugar! O quê? Outro lugar? Isso é o que eu chamaria de uma mentira inútil? Oi! Não! É claro que não! Antes de chamar minha mentira de inútil! Que tal ouvi-la? Quer dizer... Não que seja mentira de fato. Foi só um jeito de falar. Gostaria de fazer uma pergunta ao nosso mestre de palavras. Se eu ouviríssimo... Onde exatamente se encontrava a testemunha quando testemunhou o crime? Todos os depoimentos ouvidos até agora apontam para uma direção somente. A senhorita Angela testemunhou o crime daqui. Legal, não posso falhar agora. Eu estou com muito pouco ponto. Se eu perder mais essa, eu só vou ter mais uma vida. Ela estava aqui no telefone. Então só tem um lugar que a Angela poderia estar vendo ela. O único lugar que faz sentido também dela estar... É na sala de segurança. Onde ela... Teoricamente tem acesso, não é? Este é o único lugar em que ela poderia estar. A sala de segurança? De fato, a sala de segurança fica no estacionamento e é bem posicionada. Como fica no segundo andário, é possível ver toda a área de lá. Hum... Ela poderia ter visto o telefone de emergência de lá. Mas por que lá? Ela poderia ter visto o telefone de vários outros lugares. Nesse caso, não, meritíssimo. A testemunha, não sendo membro do Ministério Público, não podia estacionar no bloco A. Portanto, ela só poderia ter visto o crime e a parte de trás da partição daqui. Se me lembro bem, em seu depoimento, a senhorita disse que levava uma marmita para o seu namorado na sala de segurança, não é? Então, senhorita Ângela... Abre o bico! Há quantos anos eu venho tirando proveito dos homens? Nunca imaginei que o jogo viraria assim. Hoje, um homem conseguiu a melhor contra a Ângela Estrela. Oh, pera. É isso que ela admitiu? Ordem, ordem! Testemunha! Como pôde, depois de todas as marmitas que eu comprei com você? Ah, ele realmente descompôs-se. A senhorita era uma inspetora! Sabe o quanto isso é errado! Eu não vou recuar. Os culpados receberão a devida punição. E eu vou fazer o que for preciso para que a justiça prevaleça. Os culpados? Ela está falando da senhorita Tiel? Ah, senhor Veríssimo, nós achamos isso meio estranho. Por que a senhorita Ângela mentiu? Não faz sentido! Como assim? Não, realmente não faz. Ela poderia ter dito que viu o crime na sala de segurança. Não mudaria em nada! Exatamente. Essa foto não mente. Foi a Reis quem esfaqueou a vítima. A verdade se mantém. Não, 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 não! Ela se mantém? Eu discordo, senhor Espada. O quê? Uma testemunha pegamentindo deve responder pelo crime de falso testemunho. Ela sabe bem disso. E não se arriscaria assim sem ter um bom motivo. É. Pois bem. Nos diga que motivo foi esse, senhor Veríssimo. Ah, quem? Eu não sei. É claro que é você, seu cabeça de vento. Senhor Veríssimo, vamos repassar tudo que já sabemos. Não é nem ela. Ah, a ciência da Angela testemunhou o crime da sala de segurança. Mas ela mentiu dizendo ter visto pelo bloco B. Isso deve fazer uma enorme diferença. Mas qual? O que isso mudaria? O ângulo de visão do crime. A distância do crime. Hum. A diferença de iluminação eu não acho que seja o caso. Seria a distância do crime ou então o ângulo de visão. O ângulo de visão já tá meio manjado. A gente sabe que é o ângulo de visão, não é? Então... Talvez só pode ser a distância mesmo. Isso muda a distância entre ela e a cena do crime. Ah, qual é agora? Eu sinto muito o senhor Veríssimo, mas... Uma coisa é ficar bem clara ao analisar a planta. A distância entre as cenas do crime... A cena do crime e a sala de segurança é de 10 metros. Eu não vejo como isso mudaria o que ela viu. Contesto! O problema aqui não é o que ela viu, espada. Mas e o tempo que ela levou para chegar à cena do crime? É! Senhorita Ângela, o crime foi visto da sala de segurança. Quanto tempo levou para ir de lá até a cena do crime? Onde deteve a senhorita Tiel? Hã? Hã? Então, testemunha... Você... Você... Sim? O que foi? Você pediu uma marmita de anéis de borracha, não é? Eu não! As minhas marmitas são mais difíceis ou impossíveis de engolir. Eu fui levar um sanduíche com geleia de amora para o meu amorzinho. Amora para o seu amor? Hum, que trocajilho bonito! Ele não estava na sala. Daí eu fiquei esperando ele lá. E vi da janela de vidro da sala de segurança. Será que ela mentiu porque ela não queria que soubessem disso? Que ela estava na sala de segurança esperando o namorado? E antes que eu me desse conta, já estava indo em direção à cena do crime. Mas a porta estava trancada. Eu não conseguia abri-la. Oh, que per... Wait, what? Ela está dando sua volta inteira? Ok, ah! Não, isso é inviável. Por isso eu precisei passar pelo estacionamento dos visitantes no bloco B. Onde vim tanto, eu? Bota e tanto nisso. Como assim, cara? Eu devo ter levado no mínimo cinco minutos para chegar na cena do crime. Cinco minutos? Isso não faz o menor sentido, cara. Isso mudou bastante a situação aqui. Mas foi aquela mulher bem ali. A Reckens fraqueou aquele homem. Eu estou certa disso. Tenho provas fotográficas. Eu juro. Juro pela minha melhor embalagem de quentinha. Isso é muito sério. Quentinhas são invenções fantásticas. Gostaria de outra mamita de caviar? Oh, com certeza. Essa iguaria eu posso provar. Ai, meu Deus, cara. Senhor Veríssimo, você precisa fazer alguma coisa. Eu tenho as provas necessárias para impedir isso. Eu espero que sim. Na verdade, eu não tenho certeza, mas... Que se dane. É minha única opção. Entre o testemunho do crime e a captura da ré, passaram-se cinco minutos inteiros. Dá para fazer um bom miojo nesse meio tempo. Dois até. Mesmo que um fique meio cru. Qual é dessa história com miojo? As minhas emarramentas de miojo ficam prontas em dois, novato. Ah, um intervalo de tempo de cinco minutos inteiros. Não acham isso estranho? É estranho? Se o senhor fosse um criminoso, o que faria nesse tempo, meritíssimo? Bom, eu acho que fugiria da cena do crime. Epa!